Acredita Acredita na paz Que a força dos teus olhos Me faz preencher Enquanto te observo, sou silente Silenciar Silenciar em paz E assim poder tocar De te fazer sentir Estarmos em silêncio é o som do corpo Do corpo teu Do corpo meu em paz Vibrando o mesmo passo Sentindo o mesmo gosto Aí mostrar-te as voltas Nosso esforço Se esforçar Se esforçar na paz É o tempo que se perde Fugindo da tormenta Lágrima de chuva Não faz corte Lágrima é já Lágrima é já Lágrima é já De paz Eu sei que às vezes arde Que a dúvida sustenta Mas toda carne Queima Enquanto Quanto viva Poder viver Poder viver Em paz E a única certeza Que faz mover-me em fase É de mover-te junto a nós Acreditar 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 Na paz Acreditar 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 E nesse após Vou caminhar pela memória Pra me curar, conto a história Aceito o pouco que somos, acabar E quanto mais me ajeito Mas lembro tanto que me engano Por tantos anos Quis-me soltar a cicatriz de dor É o céu dizendo, filho meu Seja o que é seu Vamos brindar Tome esse vento Pássaro estranho Me leve a tempo De repousar Faça o que for possível Diante do abismo Quero acordar Basta, pum, basta Uma geração que consente deixar-se Representar por um Dantas É uma geração que nunca o foi É um coio de indigentes De indignos e de cegos É uma resma de charlatãs e de vendidos E só pode parir abaixo de zero Abaixo a geração Morro Dantas, morra Pim Uma geração com um Dantas a cavalo É um burro impotente Uma geração com um Dantas à proa É uma canoa em seco O Dantas saberá gramática Saberá sintaxe Saberá medicina Saberá fazer ceias para cardeais Saberá tudo o medo de escrever Que é a única coisa que ele faz O Dantas pesca tanto de poesia Que até faz sonetos com migas de duquesas O Dantas é um habilidoso O Dantas veste-se mal O Dantas usa cerolas de malha O Dantas especula E inocula os concubinos O Dantas é Dantas O Dantas é Júlio Morro Dantas, morra Pim E o Dantas teve claque E o Dantas teve palmas E o Dantas agradeceu Não é preciso ir para o recio Para se ser pranto mineiro Basta ser-se pranto mineiro Não é preciso disfarçar-se Para se ser salteador Basta escrever com o Dantas Basta não ter escrupulos Nem morais Nem artísticos Nem humanos Basta andar com as modas Com as políticas E com as opiniões Basta usar o tal sorrisinho Basta ser muito delicado E usar coco E olhos meios Basta ser Judas Basta ser Judas Morro Dantas, morra A cidade toda suja Precisava renascer Foi chamado diligente Forasteiro da TV Vacinando toda a gente Vou tratar de florescer Em estado de piedade Vi famílias suplicarem Abismado foi sentindo Que era grave a situação A cidade fora vítima De uma rara contração Uma nova epidemia Que aclamava a solução Implorava fortes gestos Talvez por internação O princípio muito adorado Fornecendo parecer Via putas na calçada Ordenava recolher Foi guardando pobres pretos Feministas pra prender Pois os padres tolerantes Junto às bichas E os drogados A cidade foi ficando Toda limpa dessa história Toda limpa de insurgência Toda a soite Toda a glória O passado se escorria Não havia mais tristeza Quem ficava em liberdade Tinha acesso à natureza Mas o acesso vigiado Vasculhava competência Só poeta vacinado Declamava em decadência O passado se escorria O passado se escorria Não há mais tristeza Mas o tempo Para suauben A cidade foi ficando Amém. Amém. Então, dentro de sua estafa, adormeceu. Despertou certo de que havia criado uma antiloucura numa sociedade transpirante, e agora antitranspirante, que precisava devolver à cadência as declamações, os suores, as inspirações, as prostitutas aos relentos e relinchos, os cantores aos cabarés imundos, e os autônomos aos sucos de laranja que espremiam em suas esquinas proibidas. Foi correndo atormentado, libertando de uma vez, toda gente que trancada mal sabia o que comer, como porcos se embrenhavam de ter medo de morrer. Mas agora confiados, tinham voz pra rebater. Foram em marcha organizados, procuraram o que se crê, Saquearam vacinados, vacinaram seus bebês. Ele se pensava sano, já sentia enlouquecer. Deu um tiro no prefeito, internou-se a se esconder. Em pouco tempo tudo Escapava da memória A cidade se contaminando foi De uma epidemia nova E todos os que são políticos e artistas, e as exposições anuais das belas artes, E todas as marquetes de uma queijo de Pombal, E as de Camões em Paris, E os Vaz, os Estrela, os Lacerda, os Lucena, os Rosa, os Costa, os Almeida, os Camacho, Os Cunha, os Carneiro, os Barros, os Silva, os Gomes, os Velhos, os Idiotas, os Arrangistas, os Impotentes, os Celerados, os Vendidos, os Imbecis, os Párias, os Achetas, os Lopes, os Peixotos, os Mota, os Godinho, os Teixeira, os Câmara, os Diabo que os Leve, o Constantino, os Tertuliano, Os Grave, os Mântua, os Bahia, os Mendonça, os Brazão, os Matos, os Alves, os Albuquerques, os Sousas e todos os Dantas que houver por aí. Tarde demais fica você, Um olho cru te faz cobrir, Em adoração peço mostrar, Boa Thus Umami A bapel Peço mostrar em adoração Te faz cobrir um olho cru Fica você tarde demais Fica você tarde demais Fica você tarde demais E prosseguir Que no fundo todo mundo vai gozar Do momento, engolimento, exortação Falha o mundo, mas não falham fundo e vão Do momento, engolimento, exortação 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 Patrão, matéria de pesquisa, viveira e alçapão Assim disse Abdias, nascimento, acabou Brinca-se a furria na casa do senhor Colônia e propriedade transcontinental Imóvel, liberdade de branco, avental Curiosidade pra peça do escritor É oportunidade, cadê o seu valor? Labor, pobre otário, otário Labor, salve Carolina Jesus do Criador Teresa de Bengala, Maim, Luisa Flor Brinda-se a furria pro preto Que aguentou o transe do cavalo Se até nossa tia De santo a mãe falou Branca fantasia Na casa do senhor O negro é poesia Fetiche de patrão Matéria de pesquisa Viveram ao sapão Assim disse Abdias Nascimento acabou Brinca-se a alforria Na casa do senhor O transe da cavala A pata e o suor A força da coçada A deusa raça maior O transe da cavala A pata e o suor A força da coçada A deusa raça maior Já não há mais razão Para chamar as lembranças E mostrá-las ao povo Em maio Em maio Sopram ventos desatados Por mãos de mando Turvam o sentido Do que sonhamos Em maio Uma tal senhora Liberdade se alvoroça E desce as praças Das bocas entreabertas E começa Outrora Nas senzalas Os senhores Nas a liberdade Que desce as praças Nos meados de maio Pedindo rumores É uma senhora Esquálida Seca Desvalida E nada sabe De nossa vida A liberdade que sei É uma menina sem jeito Vem montada No ombro dos moleques Ou se esconde No peito em fogo Dos que jamais irão A praça Na praça Na praça A esperança Se encolhe Ante o grito Oh, bendita liberdade E essa sorri E se orgulha De verdade Do muito Que tem feito Ah, ah, ah Ah, ah, ah O trânsito do cavalo, a pata e o suor A força da coçada, a Deus, a Samael O trânsito do cavalo, a pata e o suor A força da coçada, a Deus, a Samael Um dia Vivia a ilusão de que ser homem bastaria Que o mundo masculino tudo me daria Do que eu quisesse ter Queimada Minha porção mulher que até então se resguardara É a porção melhor que trago em mim agora É a que me faz viver Quem dera Pudesse todo homem compreender, ó mãe Quem dera Ser o verão ou apogeu da primavera É só por ela ser Quem sabe O super-homem venha nos restituir a glória Mudando como um Deus o curso da história Por causa da mulher O super-homem venha nos restituir a glória Quem dera, pudesse todo homem compreender, ó mãe Quem dera, ser o verão ou apogeu da primavera E só por ela ser, quem sabe Super-homem venha nos restituir a glória Mudando como um deus o curso da história Por causa da mulher Mudando como um deus o curso da história Eu queria poder não chorar Pra que chorar se tudo está sempre em transformação Digo isso pois sei me apegar E o nosso estado é complicado à sombra da razão A vida vai romper Na morte que afinal vou ter Um fio d'água teima em cair E pela face um vitral de espelhos Força a se espalhar O tempo e a razão De tanta imensidão vão ser engano Não tem tristeza Que aguente a certeza Que aguente a certeza Eu perco o medo Eu mudo Pra não emudecer Eu queria só poder chorar Porque chorar Porque chorar é como está Sempre em transformação O sangue estanque entre o céu E a garganta E a garganta A garganta A garganta Uma garganta Congole Pobre coração No fundo Acende Apaga E aceita E aceita A condição Quanta gente vai ter que engolir Quanta gente nem vai se abalar Quanta história vai chegando ao fim Quantos fins que nem vão começar Se a gente já não vai sorrir Que motivo pra poder chorar Eu já li em algum lugar Eu já sei por onde começar Eu nunca soube como me cuidar Mas aprendi pra poder te ensinar Não é isso que você pediu E é por isso que eu quero te dar Eu não sabia que era assim E não tive tempo De me informar Você disse pra eu me cuidar E agora reza Pra poder me ver Nem sei bem em que lugar estou E tenho pena De quem me encontrar Será que é isso Esse outro lugar Será que é tudo Que eu mereci Ainda não te encontrei Ainda não te encontrei Mas eu não canso de te procurar Não é isso A gente combinou Ir embora pro mesmo lugar Ainda vou te procurar Meu telefone Meu telefone Eu também perdi Mande notícia pra qualquer lugar Diz pros pais Já pode descansar E era isso que eu te prometi Só isso não pude lembrar Eu também perdi